3, 2, 1, 0 pra recomeçar, seguidores do rap, pronto pra rimar 3, 2, 1, 0 pra recomeçar, seguidores do rap, pronto pra rimar Eu nasci no Brasil, porque tanta violência Essa droga dessa vida já não tenho consciência Vendo tanto desempego entre setas e tais Tem mano se matando até por dois reais Porque isso acontece, vamos todos evitar Seja aqui ou lá, não adianta chorar Às vezes eu peço a Deus pra me ajudar Não me deixa passar fome, não me deixa errar Posso não estar correto no que eu estou falando Não adianta julgar, o Brasil tem que mudar É, o Brasil tem que mudar 3, 2, 1, 0 pra recomeçar, seguidores do rap, pronto pra rimar 3, 2, 1, 0 pra recomeçar, seguidores do rap, pronto pra rimar Tudo que eu quero nesta vida não é um mundo pior Sem guerra e sem violência tudo vai ficar melhor Aquele fulano não respeita as leis E agora você vai falar pra quem? Nosso planeta azul, ele vai ficar melhor Acabando com as guerras nada vai ficar pior O Brasil é uma nação e não um simples cidadão É preciso mudar essa situação As crianças pelas ruas estão desabrigadas O governo do país não pode fazer nada Por acaso meu irmão, viver é muito bom Porque a fome continua na nossa nação O que vi nunca esqueci e nem quero recordar Uma criança passando fome e sem ter onde morar O que vi nunca esqueci e nem quero recordar Uma criança passando fome e sem ter onde morar 3, 2, 1, 0 pra recomeçar, seguidores do rap, pronto pra rimar 3, 2, 1, 0 pra recomeçar, seguidores do rap, pronto pra rimar